Música Fala galera, beleza e eu com vocês? Aqui é a Kai e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E o bom galera, dessa vez trago pra vocês mais um vídeo de Minecraft e dessa vez vamos construir a menor casa do Minecraft E daí vocês devem estar perguntando, vamos mas vamos quem? Olha só galera, olha só com quem vamos estar construindo a menor casa do Minecraft Estamos aqui com a gente e com o Gustavo, falem aí A gente player na área e nossa senhora quer ver como é que a gente vai construir isso nesse tamanho Uai, tudo bom eu sou o Gustavo e eu viro uma formiguinha, véi, ai meu Deus Estamos aqui com duas formiguinhas galera e vamos estar construindo aí a menor casa do Minecraft E basicamente isso aqui vai ser um minigame do estilo Beetle Battle, como é que se fala? Buildão Booty Battle É, isso, Beauty Battle, isso, exatamente isso Que é aquele minigame de construção que a gente dá um tema e vamos estar construindo E quem vai ser os avaliadores serão vocês No caso o Gustavo vai construir uma minicasa, uma casa bem pequenininha mesmo O agente também vai construir uma casa bem pequenininha e eu E aí vocês vão deixar nos comentários qual casa vai ganhar, ok? Eu vou mostrar pra vocês como que vai ser o tamanho dessa casa Podem ir aí pro lado de vocês Eu também vou tomar aqui minha forma minúscula Olha só galera Isso é muito engraçado Como é que é o nome? Nossa, eu esqueci totalmente o nome daquela pílula que o Chapolin toma Eu esqueci também Nossa, é mesmo É a pílula biônica, não é não? Não Não Caraca, não lembro Mas vamos lá O agente não vai ficar do lado direito e o Gustavo vai ficar aqui do lado esquerdo Eu vou ficar aqui na frente, galera E olha só É aqui, né? Vamos pausar Também vou desse jeito Olha isso aí galera, mano É muito, muito legal Sério Ó, tô pousando e tal Que da hora, sério Se eu tirar aqui, eu caio direto E vamos lá, vamos se preparar Vão ser oito minutos pra gente estar conseguindo aí, né? Construir a nossa casa O Gustavo voltou E vamos lá Posso dar start? Vocês dois estão preparados? A Nicolina pode? Então vai Um, dois, três e valendo Vamos lá galera Construir a nossa casa Calma, eu vou construir uma casa bem legal Eu prefiro construir um pouco maior aqui Que eu vou ter uma visão melhor Então vamos lá Eu vou pegar aqui os nossos bloquinhos Que vamos precisar Dá pra mim ideia como é que eu vou construir isso Hum, deixa eu ver Eu já sei como eu vou construir Eu tô meio assim, sei lá Eu não sei nem como eu vou construir a casa Tá meio complicado Mas calma Eu vou ter uma ideia bem legal Vou fazer uma roça aqui Fazer uma roça? Daí sim, hein? Roça É só não esquece que são oito minutos E aí galera A gente nessa forma minúscula Vamos cada um poder olhar dentro da casa do outro Então A gente não vai poder fazer isso É Pode mobiliar, hein? Pode mobiliar Pode mobiliar? Então tá, hein? Pode, a casa Calma aí Eu tô Eu tô Nossa senhora Tô concentrada Tô concentrada Já passou o primeiro minuto Não queria dizer nada, não Sério? Como assim? Ai The Flash Tava carta de papel ainda Já começou Perguntei só lá Porque podia estar valendo Vamos lá, galera Mano, isso é muito fera Sério É muito pequenininha Meu Deus Colocar aqui Beleza Difícil voar, sim Né? Não, tudo é difícil, sim Deixa eu ver Escadinha Ih, pior que tá tudo em inglês aqui, mano A gente vai ter que pesquisar na raça mesmo Que, né? Eu sou nuba Né? Não é só você, não Aqui a gente vai ter que colocar assim Beleza Não, eu cresci Eu não quero crescer Eu quero ficar nando nip Ih, ó Já perdeu o tempo já Vamos lá Ih, beleza Deixa eu pegar aqui a pontinha Colou Colou Deixa eu ver o que eu vou precisar aqui Tá A gente vai precisar disso Disso daqui Vamos falar em voz alta Não é mesmo, galera? O que você tá fazendo aí? Conta pra mim É, pode Fala pra gente Podemos falar, né? Não Perde a graça Partilhe Compartilhe com os brothers Ah, ainda tem graça, né? Tem que, o legal é compartilhar O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo? Ah, você não quer falar pra gente? Nada Não Deixa eu falar E eu falo também aqui Ah, tô fazendo uma casa aqui Então tá Ah, eu também tô fazendo uma casa Falar primeiro Bem bonitinha Não, o Ney pergunta primeiro Isso Sinto que tomei uma tirada Não queria dizer nada, não Não foi, não Não foi uma tirada, não Isso foi um corte Ô, louco Só queria dizer que faltou apenas 6 minutos 5 minutos e meio Tá, não Cai, eu não trabalho sob pressão É, também não São 8 minutos Só fala que você estiver nos 4 minutos agora Por favor Tá bom É, só fala que você está faltando 12 minutos agora Obrigado a acionar os meus advogados Então tá Uh Quando tiver aqui 2 minutinhos Eu falo pra vocês que falta 1 Ai, também não, né? Olha, a gente vai ganhar tempo Perdemos 1 participante É, a conexão dele não tá lá nessas coisas Não, foi eu que fechei o money Sério? Dá de parabéns, hein? Não, mas eu tô de volta Então tá certo Ok, deixa eu pegar aqui agora Caraca, eu tô muito na dúvida De como eu vou fazer esse telhado Acho que vai ser Não, é só você não Meu Deus do céu Nossa, já tá no telhado Vai Faltou só, né? Alguns minutos Não, nada Falta nada Só alguns minutos Meu Deus do céu Pera Preciso de mais tempo Também tô ficando sob pressão aqui Não queria dizer nada não Vai tá meio difícil Tá meio complicado Tô tudo bugado Tô apertando o trem errado No teclado Tô apavorado Eu também Tá rolando Eu gostava Tá todo bugado, mano É só construir Tô fechando o money Não é possível Já temos aqui uma pessoa que está perdendo Galera Não queria dizer nada não Mas faltam poucos minutos Não, isso nós já sabemos Ai meu Deus Quantos que são esses poucos agora? Eu quero saber Não Estão preparados? Não, como assim? Me fala Quantos minutos volta? Voltam Três minutos e quarenta Ah, dá Então dá tempo Dá tempo Não dá não Ô Gustavo Você já levantou as paredes? Não tem não Confia na cara, Gustavo Que vai dar certo Ou não, né? Nunca se sabe Nossa, vou fazer esse telhado aqui Vai ser muito complicado É o que eu digo Eu pensei a mesma coisa agora Meu Deus do céu É muito Tipo, a casa é do tamanho de um pixel Os bloquinhos Cara, eu vou ter que pedir mais um minuto de intervalo aí Foi o que? Ah não, aí você quebra o rolê, né? Que nós temos uma meta Não, não, não A gente É Não, gaguejou demais, mano Gaguejou demais Eu quero ajudar o universitário Aí nós espera o próximo, né? O próximo tema Eu tô nervoso, eu não tô conseguindo construir a parada aqui Tá dando tudo errado Eu tô quase Tipo, quase no quase Eu comecei a pôr os blocos com nada a ver aqui Porque eu tava apavorado Meu Deus, acho que vou ter que diminuir aqui Eu não tô conseguindo voar nesse tamanho, tá ligado? Ah, é só você aumentar Aperta aí a outra tecla pra aumentar Mas eu não consegui construir Uai, eu consigo? De boa Tava construindo aqui Ah, vou continuar assim, né? Que estava te atrapalhando? Ah, tá, tá Muito Desabafo É que eu vou mais rápido que o normal Ou mais devagar Eu não consegui descobrir ainda Ah, tá É que você é um formiguinha, né? Uma formiguinha Fica há quanto tempo Faltam Nossa senhora, faltam Dois minutos Dois minutos Jamais vou conseguir terminar isso daqui Misericórdia Caraca, como é que é o Alçapão em inglês? Me ajuda Alçapation Alçapation? É o Reboleixo Tua cara Calçapation Vai cicatar Achei Treptor Ela foi procurada mesmo Treptor, né? Calçapation Cicatar, mano Vamos lá, galera Tá quase, mano Tá quase Ainda faltam os móveis Nossa senhora, falta um minuto e meio Falta um minuto e meio Meu Deus do céu Você já fez o telhado? Já, já fez o telhado Eu não Eu tô travado Porque meu telhado é gigante Tá ligado? Aí, aí, né? Aí você quer brincar, né? Porque nós temos uma casa Você quer construir um telhado gigante? Eu esqueci Eu pensei que o tempo ia dar Por isso que eu falei Meu Deus São dois que fez isso, viu? Temos um problema aqui, não é mesmo? Aumenta mais um minuto aí Porque o Gustavo tava caindo E ele precisa desse tempo Tá, vou dar mais um minuto, ó, galera Vocês tão vendo, mano Mais um minuto E só Vai ser bom até pra você Não, já terminei aqui Terminou? Já terminei, uai Zou Terminei aqui Brincadinha De rasque Beleza Aí vamos iluminar Seguir, né? Rasque Me respeite Que todo mundo Viu construindo aqui A paradinha Fez corte É tudo montagem Mentira, galera Não acreditem Pagou nós Ô, louco, mano Ô, louco Você respeita A habilidade aqui, tá? Muitos anos de treinamento Respeita o Gustavo Senão vai pisar Nós depois Vou pisar Eu aprendi Ficar grande agora Ah, na cagada Olha, eu tô Opa Tô quase Nossa, velho Não, eu não Não, eu fiquei desesperado Comecei a pôr uns blocos Não, nada a ver Ah, não O meu tá pronto aqui, viu Eu não queria dizer nada não Mas o meu já tá pronto Sério? Sério Sério mesmo? Muito rápido Deixa eu até botar um tapetinho Deixa eu ver se dá pra botar um tapetinho aqui Sei lá Vou tentar isso aqui, galera Não sei Vamos ver se vai dar Quanto tempo que falta, cara? Falta Um minuto Não 50 segundos Não 50 segundos, viu Já terminei aqui Tá terminado, galera Olha só como é que ficou aqui o resultado final É uma casa simples Porque nós temos poucos minutos pra tá fazendo essa casa Mas acho que é uma casa Eu não vou conseguir Já avobilhei Tá tudo pronto 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 Já Avobilhou? Oxi Não, gente Isso aí é Tem até vaso privada Oxi, tem alguma coisa errada esse trem aí Ó Tá usando Tem privada não Tem privada não Vai acabar aí 20 segundos Eu não tô achando a porta Onde que fica a porta Por favor de Deus Eu não tô 20 segundos 10 segundos 10 segundos Você não tá ajudando Sete Seis Cinco Parando Para de contar A cama Eu não acho nem a cama 4 3 2 1 Acabou 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 A cama caiu Do inventário Juntei aqui no meio Vamos avaliar as casas, galera Vou mostrar a casa por casa Casa por casa É bad o nome da cama Você chega perto de você e não sabe Não, eu achei a cama Só que ela caiu do inventário Eu não consegui pegar Vamos lá Cadê vocês? Aqui em cima No topo Bote aí a folhinha Achei aqui Cadê vocês? Folhinha? Papel? Papel, papel Podemos ir? Aquela que tá Tô de cama dropada Ali embaixo Eu não consigo pegar Vambora Vambora A primeira casa vai ser do Gustavo Bora Vai Tô indo Cadê vocês? Tô logo em cima Descendo de paraquedas aqui Eu posso apresentar minha casa? Pode Apresente sua casa pra nós Vem aqui Eu quis fazer um estilo meio de roça Como vocês podem ver Uma casa muito rústica De madeira e construída as pedras Bonita, hein? Modelo antigo, né? Bonita, hein? Porque aqui é pra sentar aqui Os velhos pra tomar aquele café Entendeu? Os velhos pra sentar aqui Olhando o passe E tudo mais Bonitão, hein? Mandou bem, hein? A mobíliação tá fraca Porque os povos Não tá ganhando muito dinheiro na roça, não Tá muito complicado a vida Eu sei como é que é isso Os minutos não deu, né? Não, mas eu fiz até o telhado Olha pra você ver Oxi, peraí Ah, tá Pois é que o Gustavo tinha quebrado a prada Aqui pra ficar mexendo minha casa Não Da casa do outro lado Vamos pra próxima agora É a do agente Vamos pra agente Porque é minha Porque sim Vamos aqui, ó Ué, essa casa não tem porta? Vai entrar um bandido Ué, gente Essa casa tem porta Vai entrar um bandido aqui, ó Ó, a casa tá bem feita, hein? A casa tá bem feita Ah, eu trabalhei bastante No visual da casa Não deu tempo de focar na decoração Tá bem feita, hein? O treinado devolve uma vida Imagino Agora vamos pra minha Vamos pra minha Ah, minha casa A casa do agente é bem cama Ó, minha casa é uma casa sofisticada Mentira, a casa do campo Bem bonitinha Tem um jardizinho na frente Portinha, tapetinho Pra limpar o pezinho Esse telhado aí Esse telhado é o modelo de escuro A minha tem chão, hein? A minha chão era de madeira, hein? A minha tava bonita Verdade, o Gustavo tem chão É, a minha também tem chão Aqui é argila Não, aqui é pra nós ganhar tempo Aqui é outros esquemas Vocês não estão ligados O agente também não botou chão, não, viu? Tá botando pilha Tá botando pilha Mas não tem chão também, né? A gente me ajuda aí Galera Vai ficar aí Pela decisão De vocês As três casas Qual casa ficou melhor? Manda nos comentários aí Pra gente saber Quem ganhou E Quem sabe a gente pode trazer O próximo episódio Construindo essas miniaturas Deixe também nos comentários Os temas Pra gente estar construindo Essas pequenas construções Dessa vez Foi a menor casa do Minecraft E quem sabe Sei lá A gente pode construir O menor alguma coisa Não sei Deixe nos comentários Que vai ser muito bem-vindo Bom Mas vamos ficando por aqui Deixe seu like São manuto Que é super importante Compartilhe com seus amigos Deixe aqui nos comentários Como eu disse pra vocês Sugestões O canal de todo mundo Vai estar aqui na descrição Passa lá pra estar conferindo Conteúdo bem fera mesmo E dá um tchau pra galera Meu povo Minha casa ficou bonita Bora metralhar o like Tamo junto galera E divulga Nos faces aí Da vida Nos twitters Vamos que vamos É isso aí galera Bora deixar o like aí Minha casa tá sofisticada É a casa da roça Vocês que moram no campo Vão se identificar comigo E compartilha com tudo aí Deixe o tema pra nós Tamo junto Eu fiquei viajando Aqui na folha Descendo É muito bom É muito bom Eu vou dar um babalu Pra todo mundo Que botar em mim Tá comprando voto Não pode não Ô louco mano Você acabou de perder Já acabou de perder Mas galera Então é isso Vamos ficando por aqui Muito obrigado A todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui Partiu Tchau Tchau